O dia de ontem não faz tanto tempo O dia de ontem não faz tanto tempo O dia de hoje é um resultado do dia de ontem O dia de hoje é um resultado do dia de ontem De que adianta a liberdade Se as minhas condições para viver no amor de Deus Você se lembra da escravidão 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 E como abusaram da vida Você se lembra da escravidão Vamo-nos usar a escravidão Até que nos recusarão Você se lembra da escravidão Você se lembra da escravidão Vamo-nos sequestrar os nossos restos Comparados de África, aporrentados feitos alianos Na América, hoje, então, pagamos o preço Guardando ansiosamente justiça, justiça, justiça Você se lembra, se não me lembro Você se lembra, se não me lembro Você se lembra da escravidão 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 A escravidão que você também viu A escravidão que você também viu Você se lembra da escravidão Você se lembra da escravidão É bem diante de você É bem diante de você Você enxerga a escravidão Você se lembra da escravidão Você se lembra da escravidão A 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 escravidão Tchau, tchau. Tchau, tchau.